Pessoal, sentiram falta desse cenário, gente, sentiram falta, minha irmã, sentiram falta, gente, não, gente, o último vídeo foi em setembro, ele foi, gente, eu só queria, gente, eu não tava aqui no Dia das Crianças ainda, pra desejar pelo Dia das Crianças que me assistem, gente, eu não tava aqui, mas agora eu vou ter pra continuar, gente, eu quero ficar com a minha perna horrores, essa daqui, ó, essa daqui que eu tô balançando, tava doendo muito, para de correr, menino, para de correr agora, gente, se vocês responderem aí, esse meu vídeo, aí nos comentários, tem vários, bastantes comentários que eu quero, vários inscritos, e eu sinto vocês, né, comentarem, vai ver um vídeo novo, aí eu vou olhar amanhã, e eu vou jogar isso à noite, pra ver se, gente, na verdade, o próximo vídeo vai ser, tipo, arrumando meu cabelo, fazendo maquiagem, e tal, meu Deus, o menino grudou em mim, Me solta, para, gente, olha, estamos nos dois aqui, né, irmão, ele tá aguardando, a gente tá muito animado, Eu acho que sim, né, eu acho que sim, né, vocês vieram visitar meu canal pra ver se eu não se viu de novo, desculpa, gente, com esse, com esse, meu Deus, o menino tá, o menino tá de chinê na cama, então, gente, bom, eu voltei, né, pra continuar, peraí, deixa eu pôr a câmera aqui, eu vou olhar, não pega a câmera, pelo amor de Deus, um beijão!